Coordenadora Regional do MPD para as Américas promove o Fórum e lança candidatura à sua reeleição para esta mesma região das Américas. O Salão do Clube Moura Béz em Broghtan esteve repleto de militantes e simpatizantes do MPD, Movimento para a Democracia, convidados a participar no Fórum de Reflexão sobre este Partido, tendo manifestado seu apoio à recandidatura da Cândido Rodrigues ao cargo de Coordenadora do Partido. O Salão do Clube Moura Béz em Broghtan, O Salão do Clube Moura Béz em Broghtan, O Salão do Clube Moura Béz em Broghtan, Se tem pessoa que tem capacidade oratária, quem que se está a perder? É o MPD. O evento ficou clara, a estratégia do MPD passa pela eleição, nas próximas legislativas dos dois candidatos a deputados por este círculo eleitoral. Nos anos 90, tanto quem pedia com menos catacria, mas é difícil voar de um ambiente a falar do MPD sentir orgulho de falar ali na merda do MPD. E acho que era totalmente controlado para o PICV e não tinha outra opção. Então, é bom hoje que depois de anos mais tarde, não pode fazer uma eleição, não só fazer uma eleição de cara levantada, mas para mesmo o MPD de cara levantada, não se abanhar as urnas ali, e nossa intenção é que eu põe 5 votos para não mostrar o PICV e o MPD ali. Nossa intenção é que eu põe aquele voto e ganha. Então, é bom que não haja aquele resultado, mas depois que não une, não faz aquela democracia que o governo de Caponchei abatiu em 1990, não consegui põe o deputado ali. Então, a pergunta sempre é a mesma. Como um partido democrático, é bom que hoje, mas tem outros alugueles que creem e tomam partido, para fazer partido de diferentes maneiras. Os vários participantes estão olhando-nos em reconhecer o crescimento do MPD neste círculo, número que vai se alargando de cidade em cidade. Já me serve na Brota, onde eu estou forte, estou contente, e já hoje eu vou pensar que tem esse grupo, que é uma zona praticamente é um grupo no MPD. Sempre no Bepo, não estou de alguém que fale no MPD, mas que tenho um catenário, que estou de ensinar, no Bepo, para não unir, todos os militantes, ou que alguém se suporte no MPD. É um crefanhoso coisa, de que quando no tomou a dianteira do partido, há um ano atrás, Rodaírio tinha 34 militantes inscritos, e há alguns desses até já é falecido. E quando no tomou um ano depois, hoje já nos é 110 na Rodaírio. Obrigado! Houve ainda tempo para a apresentação de um dos candidatos a meia da cidade de Brockton, Bill Carpenter, amplamente ovacionado pelos presentes. Finalmente, ao usar da palavra, Cândido Rodrigues reconheceu todos os apoiantes, e propôs desde logo sua estratégia para este que é o círculo mais complicado por MPD, e lança desafios para conquistar os dois deputados, e vencer o adversário, o partido no governo. Para vencer os desafios desta região, será necessário uma coordenação competente e com provas de maturidade política, dominando todos os dossiers, assim como competência em desmontar todas as estratégias do adversário. Estamos conscientes da nossa responsabilidade perante os nossos desafios, e não ignoramos o facto de se tratar de uma tarefa que exige uma entrega total, trabalho incansável, muita competência e persistência. Difícil, seguramente, mas também temos a funda convicção de que estamos à altura desses novos desafios. Provámos isto por várias vezes, nos debates parlamentares e durante o nosso mandato. Conhecemos bem as potencialidades e a capacidade de manipulação, refletindo sobre cada ação política e enquadrada numa estratégia clara, maximilando desse modo as hipóteses de sucesso eleitoral do nosso adversário. Sabemos, pelo exame exaustivo do discurso das movimentações do terreno e dos estatutos de opinião, dos estudos de opinião que a diáspora é parte importantíssima para a vitória nas próximas eleições legislativas. E passa necessariamente, de forma incontestável, por um partido unido, coeso, competente e com uma militância forte para podermos vencer todos os desafios que nos impõem. Passamos cerca de 15 anos sem poder eleger um único deputado e vivíamos uma grande angústia de resultados porque não conseguíamos minimizar os efeitos do trabalho do nosso adversário. Hoje, contrariámos essa tendência e lutamos para que nos próximos tempos a consolidação da nossa força seja uma realidade. No seu discurso, Cândido Rodrigues analteceu o atual presidente da Câmara da Brava como sendo o primeiro autarca da imigração a ser eleito em Cabo Verde. Cândido Rodrigues fez um balanço do seu mandato que não passou apenas pela luta contra o partido no governo. Também, a diplomacia cabo-verdeana nos Estados Unidos não escapou à sua estratégia política. Travamos uma luta grande contra o adversário político. A embaixada de Cabo Verde em Washington o consulado em Boston não foi fácil porque neste círculo eleitoral temos vários adversários, infelizmente. E quem quer ser coordenador nos Estados Unidos tem que ter pernas para fazer este combate. Enquanto deputado, baseando-se numa ação de ruta devidada os eleitos deste círculo pelo seu partido abdicaram-se de todo o salário do Parlamento e levaram questões pertinentes à Assembleia como o problema dos passapartos, questões alfanegárias e acusa o governo do PSV de desprezar a diáspora. Hoje o MPD é forte, reconhecido pelos principais dirigentes da Bentoinhas e pelo próprio adversário, considera Cândido Rodrigues. Hoje é reconhecido por todos de que o MPD é um partido forte, coeso e unido. Hoje até os dirigentes em Cabo Verde, Carlos Veiga, Ulisses Correia, Jorge Santos, todos eles sentem-se orgulho de ter essa direção nos Estados Unidos. Hoje até o PICV nos Estados Unidos reconhece que estamos mais bem organizados do que eles. Hoje conseguimos fazer de volta, trazer de volta o orgulho de ser militante do MPD e vemos isso nas ruas as pessoas a dizerem sou do MPD com orgulho. Aplausos Aplausos